E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Raul Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui em um jogo diferente, estamos aqui em Colorful Recolor, que seguinte, a gente tem esse quadradinho vermelho aqui ó, com esses olhinhos e a gente pode tá movimentando. E como que funciona esse jogo galera? Isso aqui é um jogo de puzzle que, bem, o início é extremamente simples, afinal isso aqui é basicamente uma fase tutorial em que a gente só literalmente precisa andar pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Porém, os enigmas vão se aumentando a dificuldade, eles vão aumentando o nível do enigma conforme a gente vai jogando e caramba, essa fase é tão fácil que eu literalmente nem tô prestando atenção no que eu tô fazendo, eu literalmente só tô passando. E bom, ele vai aumentando a dificuldade com o tempo, só que aqui mesmo eu já não sei mais o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer aqui? Tá, aqui, ah, ele me empurra de volta, tá, pra onde eu tenho que ir? Ah, não, pera, não sei ainda. Ok, esquece que eu falei da primeira fase ser fácil. Mano, eu já devo ter passado já pela resposta umas 30 vezes, só que eu não sei ainda. Ah, aqui ó, tinha que vir aqui pro lado galera, era assim, aí vem pra cá, aqui, aqui e aí vai pra cima e pega a coroa, e a coroa nos dá a vitória. Esse aqui foi só um tutorial extremamente básico, só pra gente tá entendendo como que funciona, e agora ele vai complicando. Tem as paredes amarelas, eu não posso encostar no amarelo porque o meu é vermelho, então se o vermelho entra em contato com o amarelo, ele morre, então eu não posso entrar em contato com a cor amarela. Eu sou vermelho, eu tenho que permanecer nas paredes e chão vermelho, tem que ser tudo de acordo com a minha cor. E olha só, estamos na fase 3, são vários tipos de desafios diferentes, de cores diferentes, estamos aqui nos desafios da cor vermelha, então depois tem outras cores que a gente vai ter que passar, como o amarelo, o verde, essas coisas assim. E ó, nossa, eu tenho uns que assim, eu só tô passando falando com vocês galera, só vou apertando qualquer botão aqui e vou indo, porque o caminho é meio óbvio. E aqui nós temos a primeira coisa diferente aqui no jogo galera, olha só essa bolinha amarela, quando a gente bate nela, a gente troca de cor, o nosso quadrado ele é pintado e ele troca de cor pra poder ficar batendo na cor de acordo. Como agora eu sou amarelo, eu não posso mais bater no vermelho, e quando eu sou vermelho eu não posso bater no amarelo, então é assim, eu tenho que ficar tomando cuidado pra não encostar na cor que eu não sou, se encostar na cor errada, pum, viagem só de ida. Olha aí, a gente vai pra cá, olha, tem alguns que eu vou só passando assim de qualquer jeito, ih rapaz, agora ferrou, pra onde que eu vou? Se eu vim pra cá eu vou morrer? Não, eu devo ter pegado algum caminho errado, já sei, ó, talvez seja aqui, aqui, aaaaaaah, descobri, quer dizer, eu acho que eu descobri, ah não, pera, é só vim pra cá, nossa, esse foi muito fácil, esse foi muito fácil. Caramba, tem uns assim galera, que é muito fácil de passar, mas eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou ficar preso, então nem vou comemorar muito falando, ah, muito fácil, tô ganhando fácil, não vou nem comemorar isso, porque daqui a pouco eu tenho quase certeza de que vai ficar muito difícil. Olha, esse aqui também foi muito fácil, a gente tá no começo, esse aqui é qual? É o sete ainda, sete, sete é fácil, são vinte se eu não me engano, então, é, vai no começo tudo fácil, os jogos eles pegam leve com a gente, o que que eu tenho que ir pra agora? Olha, tá, tá, mas aqui eu vou repetir o mesmo caminho, não faz sentido, ah, já sei, aqui, pra cá, vira pra cá, pra baixo, nossa, a galera, ai, é vermelho, é vermelho ali, eu achei que ia bater na coroa, mas eu bati na parede, tá, então realmente eu não sei, não, eu não posso só simplesmente vir pra cá galera, porque a parede é amarela, então eu não posso simplesmente fazer isso aqui, não tem como, e eu não ando de bloquinho em bloquinho, é literalmente, aperto um, ele já vai direto, então não tem como eu ficar andando de bloquinho em bloquinho, então vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e agora, eu não sei o que que eu tenho que fazer aqui, vou pra baixo, mas, eu não tô entendendo o que que eu tenho que fazer, pra cá, ah, já sei, não, ah, eu troquei de cor, eu bati no vermelho, não era pra me ter batido no vermelho, eu não esperava por isso, tá, agora pra, não, ah não, pera, ah, já estraguei tudo, caramba, ó, esse aqui já tá difícil já, tá vendo, por isso que eu não podia ter falado aquela hora, que tava fácil, porque tá ficando difícil, tipo aqui mesmo, mas eu não faço a menor ideia do que que eu tenho que fazer, Pra cá, talvez E se eu... Não, aí eu vou voltar a ser vermelho Não posso passar por ali Ah, nossa, muito fácil, galera Agora é só vir pra baixo, pra cá e pegar a coroa Era só isso Eu tava sofrendo por uma fase que já tava Praticamente inteira resolvida Fase 8, gangorra Tá, cadê a gangorra Que eu não tô vendo? Ixi, pra onde que eu vou? Mas aí eu troco pra amarelo e morro Ah, tá, tinha um amarelo ali em cima A gente pega aqui, volta a ser vermelho Volta a ser amarelo E agora eu não sei Eu voltei a ser amarelo, mas agora não tem mais pra onde eu ir Ah, não, eu troco pra vermelho Mano, eu tô cego aqui, ó Não tô prestando atenção direito Tá, mas é só voltar pra cá, pra cá Pegar aqui, vir pra cá Não, não é, não é, não é Se eu for pra cima eu vou morrer, então eu tenho que voltar pra cá Tá bom Estou meio confuso aqui com o que eu tenho que fazer Porque aqui eu volto a ser vermelho Mano, eu tô preso nesse looping Acho que vocês já perceberam isso Tá, se eu vir pra cá, pra cá Ah, nossa, já sei É só vir pra baixo, pra cá, pra cá E virar na coroa Nossa, era só isso Mano, as fases não são difíceis Pelo menos esse começo aqui não tá difícil Você só precisa pensar um pouquinho Você tem que analisar pra onde que vai cada botão que você apertar Nossa, mas o que que foi isso? Tá, eu vou ter que vir pra cima Já que é a única opção que eu tenho Agora eu só posso vir literalmente pra baixo Se eu for pra qualquer outra direção eu vou morrer Pra cá eu vou voltar sendo amarelo Viro pra cá Tá, agora eu posso vir pra cá Mas se eu for vir pra direita eu vou morrer Tem que vir pra esquerda Aí eu volto a ser vermelho Nossa, esse aqui tá difícil pra caramba Não sei o que fazer aqui não, galera Se eu voltar pra cima agora Eu vou morrer pro amarelo ali de cima Se eu voltar pra cá Eu vou fazer exatamente os mesmos movimentos que eu já fiz E eu não posso voltar aqui pra baixo Porque senão eu vou bater no vermelho Mano, tá confuso essa fase aqui, hein E mesmo se eu fizer isso aqui, ó, galera De vir pra esse aqui e pegar esse vermelho Eu vou tá fazendo a mesma coisa O mesmo looping Não tá mudando Ok, já chegamos na primeira fase Que eu vou ficar empacado aqui por um bom tempo Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer Descobri, galera Descobri, descobri, descobri o que eu tenho que fazer Descobri Calma aí, deixa eu me matar rapidão É assim que eu descobri como me matar Pronto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Acabei descobrindo como que faz A gente tem que vir pra cá A gente volta a ser amarelo Vem pra baixo Pra cá Aí, ao invés de a gente ficar aqui em cima A gente tem que voltar pra baixo de novo Vim pra direita Pra cima Vim pra cá Pra baixo E pega a coroa Mano Esse foi muito difícil Nossa Essa fase 9 Foi difícil pra um caramba Eu demorei muito tempo Pra descobrir qual que era a resposta desse, hein, galera Nossa Foi muito difícil de pegar Tá Calma Tá Tem essas setas aqui Que ficam me empurrando de direção Agora eu voltei a ser vermelho Tá Agora eu tenho que pegar esse aqui Nossa Esse foi fácil Compensou a fase 9 Que eu demorei um tempão Quase 10 minutos Pra descobrir qual que era a resposta dele Cachorro quente Ah, por causa do ketchup e mostarda Acho que deve ser alguma referência a isso Tá Passa pra cima Agora pra baixo Não Aí joga pra cima Meu Deus Calma Se eu for pra lá Eu vou morrer Tem que ser pra cá Agora pra baixo E pega É isso Essa foi fácil Essa foi fácil Só precisei pensar bem pouquinho Mas eu consegui descobrir Ketchup e mostarda Ó Caramba Cachorro quente e ketchup e mostarda Olha aí Tá Eu tenho que vir pra cima Porque o de baixo é amarelo Eu vou morrer Se eu for pra lá Então eu pego esse aqui E agora Ah não Tem aqui embaixo Tá Agora pra baixo Eu pego aqui Trocando por vermelho E agora eu venho pra cima Venho pra cá E pego a coroa no meio É isso É isso Tá de boa Voltou a ficar de boa Depois daquela fase 9 Do tanto que eu sofri Finalmente Não consegui dar direito O nome do mapa Mas acho que é a rosa do vento Eita Mas aí eu fui no amarelo né Tá Tem a seta aqui Agora eu venho pra cá Pra cima Direita Pra cima Não Calma Não é isso aqui Já errei Ah não Calma Tem aqui Aperta pra cá Ah Caramba Não sei nem como que eu tô acertando isso aqui Tá galera Eu não faço ideia Calma Não Espera Eu fiz alguma coisa que não era pra me ter feito Deixa eu pisar aqui Nossa Eu tô muito confuso Se eu venho pra cá Pra cá E Ah já sei Nossa Aqui Agora a gente pega e troca de cor Entendi Entendi Espero que pra vocês não esteja confuso o movimento que eu tô fazendo Porque eu faço as vezes meio rápido Quando eu vou entendendo o que eu tenho que fazer Porque senão eu posso acabar esquecendo Tá Eu pego aqui Viro vermelho Venho pra cá Pego esse Vou pra baixo Pego o amarelo E Caramba Eu fui jogado de tudo quanto é jeito ali Até pegar na coroa Esse foi legal Eu gostei desse aqui Foi meio confuso na mente Eita Trancas Foi meio confuso aquele de lá Mas foi legal Eu gostei Tá Vamos pegar o amarelo Vem pra cá Eita Mas aí eu vou morrer né Tá Eu acho que eu não tenho que pegar esse amarelo ainda Acho que esse amarelo deve ser pra depois Tem que pegar essa chave aqui primeiro E aí eu morro Boa ideia Tá Agora vamos tentar pegar essa chave sem morrer de novo A gente pode tá voltando pra cá Pra cá Isso Aí a gente pega aqui E morre pra chave exatamente Calma Mano Essa aqui que tem que pegar a chave tá difícil tá Esse aqui de pegar a chave tá complicando a minha mente Tá Então eu tenho que vir pra cá Pra cá Aí pega a chave Agora tem que voltar Vai pra cima Direita E pega a coroa É isso Tá Esse não foi difícil Eu que não tava conseguindo pegar O que que eu tinha que fazer Fase 15 já Olha só Já estamos quase terminando Estamos fazendo bem rápido até Tá Amarelo Eu Tá Aparentemente esse é o único caminho que a gente tem pra fazer Pega aqui Nossa Meu amigo Que fase fácil Isso aqui foi muito fácil Fase 16 Cachorrinhos dourados Cachorrinhos? Ou era cachinhos? Não consegui ler o que que era Aparece muito rápido o nome do mapa ali Eu não consigo ver direito galera Então Provavelmente no vídeo vocês estão conseguindo pegar o nome Mas eu não tô conseguindo Tá Vem pra cima Ai mas aí eu não peguei a cor né Calma O que que eu tenho que fazer? Eu tô sentindo que eu tô indo pelo caminho errado Ah acho que já sei galera Tá Calma Nem demorou tanto pra eu descobrir Aqui eu pego Desbloquei o vermelho E agora Ah não Pera Eu posso trocar pro amarelo aqui E agora eu acho que eu posso pegar essa chave Ai eu peguei a cor Não era pra eu ter pegado a cor Era pra eu ter vindo pela seta Vacilei ali Mas tá Agora eu já sei o que que eu tenho que fazer Então vai ser mais de boa Agora eu venho aqui pela seta Pego esse Pego a chave que vou parar lá em cima Tá Se eu pegar essa seta Eu vou morrer Porque eu vou ser jogado pra cima E vou pegar a cor vermelha Ué então eu não sei o que eu tenho que fazer Porque se eu vim aqui ó Eu morro Eu fiz alguma coisa de errado Que eu não sei o que foi Eu realmente não tô entendendo O que que eu tô fazendo de errado aqui não galera Pra mim parece que tá certo Mas Mas não tá O que que eu tenho que fazer aqui Aí eu pego isso aqui Mas aí depois daqui Não tem pra onde eu sair Ah já sei Calma 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 Acho que eu já entendi o que que eu fiz Não Caramba o que que eu fiz Calma aí A gente pega aqui essa chave Vira amarelo Não Eu tô cometendo um erro Meu Deus Calma eu tô nervoso Tô tentando mostrar pra vocês direito E tô cometendo o mesmo erro 500 vezes Pega aqui Aí a gente pega a chave Só que aí a gente vem aqui pra cima Volta pra baixo Dá a volta E agora a gente pode vir pra cá Descer Pegar a cor E Voltar aqui pra esse lado Ok Aí agora eu pego Pegando a cor amarelo E pegando a coroa É isso É isso A coroa Desde que ela não esteja encostada na parede Aparentemente A gente pode tá com qualquer coisa que seja Era portão duplo Se eu não me engano ali o nome da fase A gente pega isso aqui Eita Tá tá Não é aquilo ali primeiro Aí a gente Não mas se eu pegar essa chave ali Agora eu vou morrer do mesmo jeito Eu não posso pegar aquela chave No momento A gente vem pra cá Aí se eu pegar a chave Boa Aí agora eu não morri pegando a chave Aí agora eu fui jogado pra cima Aí agora Eu acho que eu tenho que pegar a cor vermelha primeiro Antes de pegar essa seta galera Ah não Ah não Mas aí se eu pego a cor vermelha Eu não consigo pegar a seta depois Eu não posso voltar mais pra parede Ah não Eu posso pegar aqui E vir assim Aí Aí eu caio na parede vermelha Sem morrer E pego a coroa Tá Esse não foi tão difícil Mas teve que pensar bastante Capítulo Capítulo 1 Vermelho Fase 18 E não consegui ver Mano Eu não consigo prestar atenção Nesses nomes do mapa que aparece Aparece muito rápido pra mim E eu fico concentrado No que eu tô falando Aí acaba que eu não preste atenção Tá Liberamos ali a porta amarela Eu tenho que vir aqui pra baixo E aí Ah É Definitivamente não era pra mim ter feito isso Eu acabei ficando preso em um loop infinito ali E tive que reiniciar a fase Incrível Tá Então eu não posso ir naquela seta ainda Se eu vir pra cá O que acontece? Não acontece nada Ah Descobri galera Descobri 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 Deixa eu me matar aqui Tá Eu só não posso esquecer exatamente tudo que eu acabei de fazer Eu tenho que lembrar Tudo que eu fiz Eu tenho que vir pra cá Só que agora eu venho pra cá Pra esquerda Desço aqui Venho pra cima E pego a chave Sem pisar na seta E agora pegando essa seta aqui de cima Eu sou mandado pra coroa Esse aqui eu tive que torrar um pouquinho a cabeça Não fiquei tanto tempo preso igual naquela outra Mas eu fiquei um bom tempo Rosado Tá O que eu tenho que fazer aqui? Tá Eu vou só chutando galera O que eu faço é Eu vou chutando o caminho Até que uma hora costuma dar certo Eu realmente galera Não faço ideia do que eu tô fazendo Ai eu bati no vermelho Tá Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Então eu vou vir por esse caminho primeiro Vou tentar liberar esse amarelo pra cá Antes de liberar o vermelho Agora eu pego esse aqui Tá Eu tenho que vir pra baixo Volto a ser vermelho Pego aqui pra cima Ahn Eu tô bem confuso Ah Agora eu tenho que pegar essa chave vermelha Que eu já tinha pegado antes Beleza Só que eu não posso voltar pra baixo Nem pra lá Senão eu vou morrer Então eu pego esse amarelo aqui Agora eu tenho que vir pra baixo E volto a ser vermelho Eu não tô entendendo direito O que que eu mesmo tô fazendo galera Ah agora ficou fácil Agora eu só vim pra cá Pra cá E pegar a coroa Nossa Tinha ficado fácil Só que eu tava complicando Porque eu ainda não tinha entendido Que já tava tudo resolvido E que era literalmente Só passar Fase 20 Essa aqui é a última fase Já do desafio do vermelho galera Então Já estamos terminando Eita Caramba Tá Não é pra pegar a chave primeiro Eu tenho que fazer alguma outra coisa primeiro Antes disso aqui Virei amarelo Agora eu tenho que vir pra cá Aí eu troco pra vermelho Com o vermelho Eu posso ir pra onde? Aparentemente pra lugar nenhum Pra onde? Como aqui Que eu vou sem eu morrer Ah não Tem um espacinho bem pequenininho aqui Que dá pra mim ir Mas eu ainda tô confuso Porque aí agora eu volto a ser amarelo Agora eu pego essa chave Boa Agora eu posso vir pra cá Pra cá Pego a chave E morro pro vermelho Ok Não era isso aqui que era pra me fazer ainda O problema é Eu já esqueci de absolutamente tudo que eu fiz Esse que é o problema galera Se eu demoro muito pra perceber o que eu tô fazendo Eu vou esquecer Tá Agora eu pego o amarelo Aí eu me mato Eu apertei pro botão errado Eu fico tentando fazer rápido E acabo me ferrando numa dessa Vira amarelo Pra cá Vira vermelho Volta pra cima Esquerda Baixo Volta a ser um amarelo Pego a chave vermelha Agora eu tenho que vir pra cá E agora Ao invés de eu ir pra direita Que não deu certo Eu tenho que vir aqui pra esquerda Pra baixo Pegar esse aqui E a seta Agora com isso Eu posso pegar a chave Indo pra cima Só que se eu for pra baixo Ah não Posso vir pra cá Pra cá E agora Tá Tem aqui a direita Vem pra baixo Pega a seta Que me joga pra cima Volto a ser vermelho aqui E me ferro Porque eu não sei o que eu tenho que fazer Ok Algo me disse que eu errei Porque agora Ó Eu morro Eu errei alguma coisa Eu só não sei o que eu errei Só que se eu não pego essa cor vermelha Não tem como eu passar A não ser que eu venha pra cá Tá Talvez tem algum caminho Que eu ainda possa fazer Ah Galera Eu tive que vir pra cá E agora eu tenho que voltar Ir pra cima Ah Acho que eu descobri hein Aí agora eu pego a seta Que me manda direto pra coroa É isso Passamos a fase Galera Agora estamos no capítulo 2 Amarelo Fase 21 Ah Alterando o que? Não consegui ler Bom Mas então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Completamos o capítulo 1 Que era da cor vermelha Se vocês quiserem a continuação Deixe seu like aí embaixo E comenta Pra mim saber se vocês gostaram Se vocês querem a continuação desse jogo Que ele é bem divertido Eu tenho que quebrar bastante a cabeça Porque tem umas fases que foi bem difícil Embora talvez pra vocês Tenha parecido ser fácil Mas teve umas que eu realmente Demorei um bom tempo Pra descobrir o que eu tinha que fazer Então deixe seu like Se inscreva no canal Se caso você ainda não seja inscrito E ative o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Comenta o que vocês acharam aqui De Colorful Recolor Que eu sinceramente gostei bastante Mas então é isso aí O vídeo fica por aqui E tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau 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 Tchau